Como é bom fazer amor amando alguém Me vejo no céu, o teu cheiro, sua pele igual não há Me sinto homem mais feliz, me dá vontade de gritar É tão forte essa minha paixão, ar de queima não tem explicação Que loucura esse amor, meu Deus, o poeta tem toda razão Melodias saindo do fundo do coração, os acordes perfeitos que tocam a linda canção Entre quatro paredes, nossa cama pega fogo de tanto prazer Tudo que eu mais queria, do seu lado juntinho envelhecer Eu me vejo completamente apaixonado por você Realizo meu sonho, em nove meses um presente receber Entre quatro paredes, nossa cama pega fogo de tanto prazer Tudo que eu mais queria, do seu lado juntinho envelhecer Eu me vejo completamente apaixonado por você Realizo meu sonho, em nove meses um presente receber É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é